Já está disponível a edição de setembro da revista Sem Fronteiras, uma edição especial pelos 20 anos de canonização de São Daniel Combone, o fundador dos missionários combonianos. Acesse nosso site agora mesmo e veja como Daniel Combone tinha o plano de salvar a África com a África. Veja ainda um paralelo entre São Daniel Combone e o Papa Francisco. Nesta edição você ainda poderá ver uma matéria sobre duas mulheres miraculadas, sobre a missão comboniana no México e muito mais. Não perca mais tempo, leia gratuitamente a revista Sem Fronteiras no site oficial dos combonianos ou fale conosco para receber seu exemplar.